Alô? Alô, tá saindo som bom ali. . 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 Agora, cadê o chat aqui da transmissão? É? Preciso do chat, cara. . . Ah, agora o chat está ali Tá. Mas eu sei que tem uma forma aqui de tirar o chat dela Deixar ele separado Tem Desenho chat Não sei se tem não, hein? Caramba, a internet está horrível Acho que aqui está bom Vai daqui mesmo Contra para baixo Contra para cima Vou fazer um teste de transmissão Ver se dá certo Vamos ver como está o som do carro Será que está baixo Acho que não Vou aumentar um pouquinho Assistência, cara Áudio Então estamos a bordo do Diogo do Posto No momento sétimo colocado Enquanto nós vemos Faltando 1 minuto e 55 Já para o fim do Qualify Ver se o Diogo do Posto consegue fazer alguma coisa ainda Moreira também Deixa eu ver aqui se eu descubro Acho que está abrindo volta agora Moreira Ah, o T Não, não é o T Pera aí Tem um botão aqui que vai me mostrar O setor dele Lá, setor 1 Aí Obrigado Obrigado Streamholics Pelo aviso Deixa eu mandar um áudio aqui para o Guilherme Está tudo travado aqui em casa O computador travando O celular travando Tudo travando Ih, Moreira Foi para a caixa de breita Aí Não, Moreira Só acho que a gente está sozinha Não vai dar problema Ok, vou abrir aqui uma Abrir uma transmissão Teste aqui na Twitch Só para ver Então, vocês aí no onboard do Moreira Moreira, que é porque quer dar DSQ, hein, Moreira Caramba, Moreira Você não tem amor à vida Se os patrocinadores vêem uma coisa dessas, cara Então fica muito de cara E o Juninho acaba de perder a pole P1, por enquanto Não é mais Juninho Ih, já volta cedo Juninho Assim como o Matheus tira O Matheus já toma Já perdeu de volta 1,15,5 para o Juninho Enquanto 1,16,1 para o Matheus Segundo colocado A Renault Vocês acompanham o onboard aqui comigo Vamos ver quem mais está rodando por aí O EDS O EDS também vem na volta rápida A princípio Já foi lá fora da pista Imagino que já tenha invalidado Vamos ver se ele vai continuar na tocada Não sei se invalidou Não tenho certeza Pelo visual Bem forte ele ainda, hein Quem sabe Acabou o qualify Quem passou, passou Quem não passou, já era Moreira em décimo Deu PT Então vamos ver se alguém consegue melhorar tempo Talvez o EDS Porque é o único que está na... Ih, já foi pro box Invalidou lá mesmo Então deu pra ele Agora o Juninho Tentando voltar devagarinho Pra poupar o pneu E o Matheus também Né Então enquanto vocês vão assistindo O fim do qualify Eu vou pegar uma água Esse é um lobby do pessoal Dos pilates Do Dicas F1 É um lobby aberto Um lobby, digo assim Não oficial Organizado entre eles Né Então Caramba Caramba Tá cheio de mosquitinha aqui Acho que eu tô precisando Levar o lixo Hoje como é uma transmissão teste Eu vou fazer pelo Meu próprio microfone aqui Do setup Do setup não Do headset Mas Quem sabe A gente instale o Ah, tá sem gasol O Juninho Por isso que ele tá nessa velocidade Aí Acho que é isso Vejo o Juninho recolhendo o carro É o último que estava na pista Assim que ele colocar o carro aí Opa Mais alguém passando ainda Mentira Tem ninguém passando Estão todos aí Jogo do posto Mas já tava com a bandeirada O jogo do posto Como assim? Bom Aparentemente tem mais um na pista Então Um 18-9 Pra um menino E acho que na pista agora Só ele Só ele mesmo Acabou a sessão Vamos começar aqui Pela lista Número 1 Primeiro Com a pole position Delson Juninho Vice campeão No grid Experiente Da última temporada Mateus Terceira posição EDS Quarto Para Mateus Samuel Quinto Max Alves Sexto Ruth Zera Sétimo Caique Dias Oitavo Diogo do posto Nono Rainer Décimo Moreira Décimo Primeiro Júlio Freitas Então é isso Aqui estão Os seus 11 carros Vamos pra corrida Em 13 12 11 10 E O pessoal tá treinando Recém o segundo dia da semana Se não contar o domingo passado Que o pessoal Tá treinando O Júlio Freitas Ele com 1.27 Um tempo bem Relativamente alto Vamos ver como o pessoal vai se comportar na largada Não sei se a volta de apresentação está Está carregada Ou se realmente é um lobby mais forfã mesmo Enquanto o pessoal vai carregando a pista aí Eu já carreguei Vamos ver aqui enquanto o pessoal carrega Estamos esperando pela galera Espero que não bugue Não sei quem é o host Não sou eu também Né Então vamos lá E a sessão vai começar Alguns já carregaram Cadê o Moreira? Cadê o Matheus? Cadê o Juninho? Cadê o Roots? Cadê o outro Matheus? Putz, agora tem dois Matheus Tem o Samu então Vou chamar ele E o Matheus Que é o SFS Matheus mesmo Max Alves Max Alves e Marcos Goff Marcos Goff Estava no Discord ontem Falei que eu ouvi ele pela primeira vez Né Então vamos que vamos E aqui é minha anarquia Né O Pratinho surge de comida que eu recém comi Vou colocar ele mais escondido aqui Né Vamos tirar esse troço da visão E lá vamos nós Acendeu só uma luz Então é a volta da apresentação mesmo Vamos ver se o pessoal Como se comporta na volta da apresentação Normalmente tem aqueles carros que passam Que vem lá de décimo não sei quanto Para não sei qual posição E assim vai né Então Temos na câmera aqui A Mercedes Odelson Juninho Segundo lugar A Renault do SF Matheus Terceiro lugar O EDS O Eduardo De McLaren MC Laren Como diria meu amigo Rebelato Quarto lugar Para o Matheus Samuel De Red Bull Quinto para Max Alves De Ferrari Sexto para Ruth Zera Nalfa Tauri Sétimo Kaique Dias De Red Bull Também Diogo do Posto Diogo Já foi abastecer o carro Cara Mas não é aí que se abastece Diogo Rainer em nono Com outra Mercedes Moreira em décimo De Williams Esse cara aí Gostou de uma vilazinha Que também corri com ela De Williams Outra vez Eu também gostei E o Julio Freitas De Ferrari E o Marcos Por último Então De Red Bull Que na verdade Não é nem mais o último Né Porque Diogo do Posto Oitavo Já tinha ido para a caixa de Brita E na verdade Quem está em último É ele Porém A sua volta da apresentação Não vale nada Então Senhor Diogo Vai lá Tentar chegar Ao fundo do grid Vocês percebem ali Que tem um grande intervalo Entre o Rainer E o pessoal Não sei qual que é a ideia Do Rainer Se ele quer que o seu pneu Sem ter ninguém na frente Se ele queria ter um espaço maior Mas aí Tá uma gurizada Então vamos aqui Para o primeiro lugar Juninho já vem chegando Será que o pneu Está aquecido Não tem como eu ver A telemetria do pneu Então vamos tirar isso aí Lá vem Juninho Apontando na reta Mateus E desce Mateus Samuel já teve DSQ Junto com o Diogo Do Posto Diogo mesmo Dentro daquela rodada Não tinha nada DSQ Não é estranho Kaique de ISA Chegando lentamente Vamos para o último Do grid Lá o Marcos Acompanhamos na onboard dele Já vai começar a largada Marcos vem posicionando o carro aí O pessoal que deu DSQ Já deve estar no grid E agora Como é que faz Vamos mudar para a caminhada da frente Aí Vamos mudar para a caminhada da frente Acende-se as luzes E elas vão se apagar E assim que elas se apagam Tem um delayzinho E deu a largada Adelson Juninho Já pula na frente Mateus Olha Já tem toque Red Bull na grama Aí a Red Bull já ficou por último Ferrari vai tentando dividir Junto com a McLaren É o Max Alves e o EDS Quem será que vai levar melhor? Parece que o Max Alves ali Max Alves realmente conseguiu O Juninho já vai sofrendo pressão no Mateus Acho que o Mateus não tem ângulo Para atacar nessa curva O Juninho já bota uma posição mais defensiva O Mateus vem por fora Acho que por enquanto não vai dar para o Mateus O EDS consegue fazer a curva com mais cuidado Está mais tranquilo Sobrou mesmo Foi para o Mateus Samuel E para o Max Alves Já vão ficando para trás Rainer aqui está tranquilo Marcos Goff Kurtzera Moreira Jogo do posto Kaique Dias já vem lento Deve ter problema Já está com o lado da asa danificado Não, negativo O carro está inteiro E o Júlio Freitas Realmente já foi Já foi para o saco O Júlio Freitas Então Vamos lá para o líder Já vem sofrendo pressão Todo mundo na reta Tem pedaço de asa Batendo ali em algum lugar Não sei de onde soltou Também Lá vai o Mateus E aí Duarte Tudo bem? Duarte já vem chegando no chat Estou fazendo uma tentativa de transmissão aqui Duarte Enquanto isso Vamos ver na reta Vamos ver se o Mateus vai gastar bateria Saiu mal O Mateus já não tem mais chance De pegar o Juninho O Juninho já faz volta mais rápido Que é óbvio Largou em primeiro Foi o primeiro a cruzar a linha Enquanto isso Vamos ver na reta aqui o EDS Acho que não tem ninguém muito próximo Para tentar o bot Então por enquanto O pessoal já está aí Andando Como vai as coisas Tudo bem Duarte Estou tranquilo Que senhor Vamos dar uma olhada na P3 Aqui por enquanto Aqui você Aqui dá para ver Opa Está bugado Está bugado o grid Está bugado a quantidade de posição O Kaique diz em primeiro Mas de fato não é ele Kaique diz já no box Então aqui o Nelson Juninho Vem liderando O Mateus O Mateus logo atrás E opa Aquela Red Bull Foi lá fora um pouquinho Pegou a zebra Hoje eu não corro Hoje eu não corro Hoje eu não corro Amanhã eu vou transmitir de novo Hoje eu estou fazendo só um teste Teste a transmissão Tranquilo Como é que está o áudio e o som Está legal Minha internet está uma bosta Isso que eu estou percebendo agora Pelo que eu estou vendo aqui Acho que a transmissão está uma droga 800 KVPS 130 KVPS Agora 1200 KVPS Está bom Está com o microfone do headset Agora O outro está aqui Está aqui o outro microfone Cadê? Deixa eu ver Se não está por aqui Juninho por enquanto não rodou Está tranquilo Aqui vai ele Vai com uma boa liderança Jean E aí Jean Estou fazendo um teste aqui Jean Transmitindo essa corrida Estou fazendo um teste na maciota Aqui no segredo Mas já não é mais segredo Que o Minion Por que o gap aqui não está aparecendo certinho? Está bem bugado esse lobby aqui Jean Olha só Mas eu já peguei vários atalhos aqui Para ver os intervalos No caso aqui não está aparecendo o intervalo Entre os primeiros Me mandaram no privado Ah tá Estou sabendo Vamos ver se o Matheus Samael Começa a sofrer um pouquinho de pressão No Max Alves Max Alves que no primeiro No primeiro lobby aberto Já demonstrou uma certa qualidade Deu uma distracionada a Ferrari Essa reta aqui é marvada Se não sai colado Não chega perto E aí Guimar Está tranquilo? Falta só eu colocar o microfone bom Ah se eu mandar no privado Já sabia quem era Nem precisa Não precisa nem falar Que começa com G E termina com S Guimarques Agora sim voltou a funcionar lá o nosso intervalo Então estou usando aqui Essas habilidades que o Que o senhor Guimarques aí me ensinou Senhor não Porque senão o cara vai se sentir velho E temos aqui uma briga Entre o Max e o Matt O Samu vem sofrendo pressão O Samu não está muito legal O Max Alves vem distracionando de vez em quando Vamos ver se ele vai ter Se ele vai ter cavalo nessa Ferrari Se tem um cavalinho na frente do carro Se vai ter vários cavalos Vai ser suficiente para passar Vem 0.471 Essa tirada de pé na reta já matou ele Aumenta o som do jogo um pouco Positivo meu amigo Aumento Na verdade não vou aumentar aqui Vou aumentar no OBS Esse aqui é o outro OBS que eu estou usando É o meu OBS mesmo O Streamlabs Então não é aquele que a gente setou Eu só abri O OBS E comecei a transmissão Não mexi em nada Então de fato não é o OBS Studio Ver se está melhor agora Então lá vem o Max Alves Ele é o mais próximo do Matt O Samu não Vamos colocar a telemetria Vamos acompanhar a velocidade Quanto que dá no fim da reta Lá vem o Max Vai para cima O Matt voltando ali em defensiva Max seguiu Pegou o vácuo Voltou por fora Já deu tchau para o Matt Já dá para ver ele pelo espelho Segura Piau Caralho Quase Essas palavras Eu não posso falar no YouTube Nem aqui posso Porque é 18 mais a live Então lá foi o Max Alves Já fez a ultrapassagem Será que o Matt O Samu não tem algo A dizer sobre isso Acho que por enquanto não A gente sofreu o vácuo Mas ele tem bateria Tem 64 Como é que está o Max 68 É acho que na briga da bateria Não vai Não vai dar para ele não Então Tunks Matt na frente Um 3-1 de punição Será que vai facilitar Bom Já tem a nossa resposta Mas facilitar Ele não facilitou Mas ele está tentando Para o outro lado Se aproxima Parece um carro Na frente dele A Renault É o outro Matheus Ué Não é o outro Matheus Eu estou lendo as coisas Não sei ele que é o do meu Métro Valeu Valeu Até mais Bom Eu sou o Ney Você cuida Tá show Falta só eu instalar O microfone Bom Aí sim Eu preciso treinar um pouco Senão amanhã Eu não vou conseguir comentar Com o Zaka Entendeu Aí o Zaka me pergunta Uma coisa Então eu tenho que treinar Nem que seja um pouquinho Ah beleza Vamos lá Temos aqui também O Moreira sendo atacado Na verdade Está mais para um acompanhamento De perto Então valeu O Jean Boa noite Você cuida Cara O Moreira sendo acompanhado De perto Pelo Roots Os dois carros Branco Da Alfa E da Williams Enquanto isso O senhor EDS Aqui Tentando se aproximar Mas por enquanto Nada demais Já está mais Para o Max Do que para o Matheus Na frente Vamos ver o que o Matheus Consegue arrumar Aqui Essa Ferrari Que na vida real O Leclerc Vem tentando Dar uns Tira Opa Segura Segura Esse pneuzinho Médio Super aquecido Não está Porque foi logo Depois da reta Opa Mas olha Esse Max Está abusado Está tentando Tirar leite de pedra Acho que esse Kaspersky Não pegou o vírus O vírus Tomou conta do carro Acho que essa propaganda Do Kaspersky Na Ferrari Está brava Será que ele tem Para ir para cima Tem Kassif Não tem O EDS na frente Tem Asa também Está lá com o Taube Piscando Dizendo que Bateria Por favor Carregue Mas por enquanto Nada E o Matheus Samuel Acho que está dando Mais uma assistida Opa Será que eu deve Perder um pouquinho De atração Deu uma escorregada Agora 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 Está na mira E está muito Na mira Opa Troquei Vou errado Aqui Espera Fiz caca Fiz caca Volta aqui Para o Max É agora Em Max Outro passo Outro vai ser passado Max Se não Vamos ver Tem bastante bateria Praticamente 80% De bateria Se ele conseguir sair colado Ele vai tentar Dividir no fim da reta Ah Tirou muito o pé Max Tem que acelerar Um pouquinho mais Nem gastou bateria Já estou achando Que o Max Vai tentar No fim da reta Opa Que mergulho Tardio Do Max E agora Deu ruim para ele Agora deu ruim para ele Agora o Matheus Samuel É arrojado Vocês conhecem Quem já viu Alguma transmissão Aqui do Grid Sabe que o Matheus Samuel É arrojado Mas não deu para ele ainda Ainda Então vejamos Nossa Que corte foi esse Max O Max Já ficou O Max Acho que ficou O EDS foi para o Box O EDS já percebeu Não tem mais pneu Me tirem Tirem daqui Tirem as crianças da sala Não sou criança Mas saí E agora ficou Com o Matheus Samuel E o Max E aí Max Vamos ver o que Que tu tem de performance Opa 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 Já vai Bolts E o outro Matheus Que estava em segundo Que eu já ia comentar Como que estava Tua performance E o Matheus já ficou E agora com esse pneu Trazer superaquecido Será que ele não vai rodar de novo Vamos dar uma olhada Na câmera aqui do menino Já perdeu duas posições Com relação à largada Aqui nós já podemos ver Que o pessoal já está parando Volta oito Somente os quatro primeiros carros Continuam na pista Mas não O Matheus de fato Não sei como ele não superaqueceu Esse pneu dele Mas ele está aguentando Está aguentando Enquanto isso Mais aqui na frente Matheus Matheus para cima De Max Então temos para lembrar Primeiro Juninho Correndo sozinho aqui De pneu macio Sete voltas Depois dele Max Alves E Matheus Samuel Ficar nessa briga aqui Para a gente ver na reta Como é que vai ser Esse Matheus Opa Matheus Samuel Também já está sem pneu E Matheus Engraçado que não É o médio Sete voltas Nesse médio Mas o Max Saiu melhor que ele Acho que nessa reta Ué Virtual safety car Safety car na verdade Alguém bateu E foi o Moreira E eu não posso nem Botar a câmera nele E foi o Moreira Ali está o Aqui já as Moreira Ah Moreira Cacete cara Vamos ver se a gente consegue Pegar o Moreira De outra visão aqui E já foi o carro dele O Guincho já recolheu Então tchau Temos até então Dois abandonos Com Moreira E Júlio Freitas E agora o safety car Agora é hora da gurizada Para no box Primeiro lá Que foi o Juninho Não para no box E ele está Metendo-lhe o pau Ah tá Agora deu uma tiradinha de pé Então aqui está o Juninho O Max Alves Vem ali atrás O Matheus Samuel Vem junto Lembrando que eles tem um delta Que eles tem que respeitar O EDS vem super na manha Aqui será que houve O EDS O EDS já parou Então depende é o novo Provavelmente vai assumir a liderança Não 24 segundos atrás É muito tempo né Acho que não assumir a liderança não Aqui nós já podemos Dar uma olhada Nas punições O Max Alves acabou de tomar um drive-thru Acabou de tomar um drive-thru Não sei o que foi que ele fez Mas ele vai ter que trocar o pneu Vamos ver o que vai dar de punição para ele Se ele vai servir a punição primeiro Se ele vai trocar o pneu E vai tomar outra Chegou no limite A Red Bull fazendo duas Como é que chama? Stack Um carro e depois o outro O pessoal parando na mesma volta E ele não serviu o drive-thru Nesse momento E de algum jeito Assumiu a liderança O Max Alves Juninho ficou parado Não sei o que houve com o Juninho Realmente o Juninho Ficou muito tempo parado no box Será que ele tem que servir para a condição? Agora vamos tentar dar uma olhada Aqui nos pneus Os pneus Os três primeiros De pneu novo E com zero voltas Max Alves botando médio Será Max? Vinte e três voltas de médio Max Será que vai aguentar hein? Enquanto Matheus Samuel E Juninho colocando duro O pneu duro Eu tenho certeza Que vai durar até o fim da corrida Agora os outros Eu já não sei EDS já está com médio De uma volta O Ritzera já está com outro Médio de duas voltas Matheus duro De zero voltas Colocou agora O Marcos com duro De duas voltas Kaique de duro Sete voltas Não quis parar De repente ele já trocou de pneu Sete voltas Esse duro Então ele já fez uma parada Na volta três De repente ele vai tentar Levar esse duro até o fim O Jogo do Poço Com pneu também duro De duas voltas E o Rainer com média De zero voltas Então o pessoal que Que está de média agora Eu fico pensando Qual será que é a estratégia deles? O cara largou de macio E botou média agora? É uma estratégia Para duas paradas Então O Safe Car Muitas vezes tem dica Ao contrário Vou colocar um pneu Para tentar levar até o fim Mas as vezes o piloto Realmente não gosta Daquele pneu Então tudo bem Juninha 0.999 Atrás do Matheus Samuel Conseguiu fazer uma façanha Sem querer querendo E agora Será que eu tomo água Ou vodka? O que vocês me dizem? Um gole de vodka De Natasha Ou um gole de água? Deixa eu por enquanto Eu vou nessa transparente aqui É o Rainer parado? Ah, achei que ele tinha batido Eu vi ele na reta No mapa ali Vai Rainer Sai, sai, sai Sai na frente do Safe Car Rainer Acelera essa Mercedes Como demora Esse pitch vai voltar No meio do bolo Da galera Ali Rainer já está tomando volta Tira o limitador Rainer Aí sim Quer que eu tomo água Pode tomar um gole Tomar um gole Quer matar o Tunks Opa O que que houve ali? O Marcos deu uma segurada Vamos voltar pro líder aqui então Max House Max House De algum jeito Deu um dibre na galera E agora está Na P1 Arboredade Eita louco E agora não tem nem água Pra tomar por cima Sou fraco Sou fraco Já esquentou até a cabeça Aqui Vou tirar o cabelo aqui Porque esquentou a cabeça Então enquanto isso Vamos aqui no Safe Car Alguém quiser pedir uma música Dá pra gente colocar uma música Esperamos Esperando o Safe Car Será que é o Safe Car nessa volta? Max House ainda Com uma punição a servir Hein Max? Não teria sido uma boa ideia Tu servir essa punição Durante o Safe Car? Acho que o Safe Car vai embora agora Não Se ele está com os piscando Ah agora ele vai O Safe Car vai embora agora Vamos nos preparar pra relargada O Max tem essa punição pra servir Ele resolveu não servir Todo mundo pertinho aqui Jortizeira Mateus Marcos Kaique Vamos então tentar observar aqui Qual que é o composto De cada um deles Outros com uma parada Exceto o Rainer com três E temos aqui então Um médio Dois duros E depois dois médios usados Então teoricamente O Max deve abrir E depois o pessoal vai chegar nele Né Eu vou deixar aqui no Juninho A câmera Porque é o terceiro Ô Juninho Que isso Juninho Na relargada Juninho Juninho perdeu completamente O contato com o pessoal da frente Agora já era Juninho vai ter que fazer milagre hein Juninho Será que volta? Mesmo assim o EDS não conseguiu o contato com ele Vai sofrendo pressão no Ruth Zera EDS Ruth Zera Lado a lado Ah o Ruth Zera deixou pra tomar Ih já tem uma bandeira amarela de novo Não Já limpou Já limpou a bandeira Eu não sei o que aconteceu Mesmo assim o Ruth Zera conseguiu perder a posição Perdeu a posição E o Mateus já foi pra cima dele Já passou Já disse tchau meu amigo Até a próxima Enquanto isso aqui atrás Tá tudo tranquilo Kaique já com o pneu duro de nove voltas O Reiner vem por último O pneu de zero voltas Ou seja Esse não trocou né O Max Alves já abriu um ponto seis Para o Mateus Samuel O Max parece que vai fazer a corrida dele Agora já falou Eu não quero nem saber Vocês aí Fiquem aí E já era O pessoal Eu ia comentar O pessoal abriu tanto né Mas é que o Juninho já Realmente já ficou pra trás Número sessenta e cinco EDS número sessenta e um Acredito que esses números Tenham que mudar Porque Mudou a nossa temporada E eu imagino que tem Novos números né Pra serem colocados aí Então vamos ficar de olho Naquela diferença do Juninho Pro Mateus Samuel Três segundos e meio Vamos dizer Três pontos sete Vamos ver se o Juninho Consegue tirar né Eu não tô curtindo muito Essas câmeras de longe Assim hein Parece que nesse circuito É só o que tem Ah vem os carros Rasgando na reta Por enquanto Ninguém com possibilidade De ultrapassagem Mais próxima Aqui é o Diogo do Posto E Max Alves lá na frente Vai abrindo Já colocando 2.3 pro primeiro É aquela expectativa Que eu comentei Pneu médio novo Ele tem que abrir Desse pneu duro Porque ele tem punição Drive-thru Se ele não servir A punição Ele vai Vai tomar Cinco segundos Se não me engano São cinco Ou dez Não sei Mas ele vai tomar Vai tomar tempo Depois hein Ele que ganhou Quatro posições Juninho perdeu duas Vamos ver se o Juninho Vai conseguir servir Vai conseguir chegar nele Juninho coloca mais rápido Também Então vamos aqui Para o intervalo Será que o DS Tem alguma coisa A dizer para o Juninho Eu tenho pneu médio Mais um novo Cara Vamos chegar em ti Juninho não quer saber Já abriu Quanto esse Diogo do Poço Vai para cima do Kaique Dias 0.6 É o tempo dele Vai abrir asas na reta Kaique está lento Não sei se ele distracionou O que foi que houve Mas ele não está muito rápido Mas já respondeu também Tenho bateria meu filho Se tu tem Tu me mostra Se tu não tem Tu vai ficar para trás Foi isso aí Adiós E Que que foi aquilo ali Que que foi EDS E Mateus Nossa Não sei o que que é hoje Perdi Perdemos Mas alguma coisa aconteceu aqui Com o Mateus EDS Estávamos de olho em outra briga E realmente Deu BO Deu BO aqui Golinho de vodka já foi dado Agora não tem mais Tem direito a um pedido Durante a live Que agora já foi Bom Voltamos a nossa transmissão Aqui então Mateus Salmael Já 3.7 Atrás do Max Adelson Juninho E vem com o carro bugado Vem com o carro bugado Adelson Juninho Já 3.2 Atrás dele Começa a resposta Agora Juninho na perseguição Já tirou um pouquinho Voltzeira Vem aqui 4.9 Atrás E o Max Alves no box Cadê o Max Tá no box Max no box Vamos ver Se ele já parou Tá de média Ah Tá servindo a punição A punição Max Caramba Max Tu teve o safety car Pra servir a punição Max Que estratégia foi essa da Ferrari E manteve o piloto na pista Quando não deveria Se bem que Se ele servisse a punição No safety car Ele ia votar em último Nós pelo menos Poderia votar de pneu novo Enfim Cada um Com seus problemas E o primeiro lugar Caiu no colo Do Mateus Samuel E agora Vamos ver Se ele vai ter cacife Pra se manter Se manter A frente do Juninho Que como vocês viram Já deu uma errada Ali Já tá sofrendo Pressão também Dele mesmo Errou sozinho E aqui vem o Max E aqui atrás O Max Agora vem com tudo Pressão do Diogo Vamos ver se o Diogo Do posto Vai resistir a pressão DRS aberto na Ferrari Não foi dessa vez O Diogo Tem o capacete vermelho Já pra simpatizar Com o adversário Que vem atrás Faço a linha Mais aberta Vamos ver se Alfa Touro Vai conseguir Se garantir na frente Cai que diz Vem ali só Dando só Deu olho Esses dois Se cutucaram Aqui de repente Sobre uma coisa pra mim Vamos ver se ele Sai o próximo O Max Não tá tão próximo Assim Poder tá mais próximo Se o Diogo tiver bateria Ele vai ter chance Mas não parece Que é o caso E aí Diogo Vai vender caro Vai vender barato Ih Diogo Nem Nem Tchum Opa Tentou segurar um pouquinho Na frenagem Mas já foi Max faz a ultrapassagem Sem muito problema E aqui o Itzero Tá na cola do Marcos Na cola do Marcos Imagina que tem o dividido No fim da reta Tavam próximos Mas não foi suficiente Quem sabe Na próxima volta A Delson Tá 3.4 Atrás do Matheus Tá mais ou menos Mais distância E o Marcos Aqui Vem Vem quietinho Veio ali Vem Passa um Passa outro Já tá em terceiro Quem sabe Um pode pra ele Quem sabe Um pode pra ele Por que não Vamos ver se o Rooks Vai ter ação Pra ir pra cima Abriu a asa A reta é muito curta E ó Ia Eu ia dizer Até retirou um pouquinho A pele Mas vem com ação Vem querendo Quero sangue Quero treta Lá vai o Rooks Zera pra cima Será que na reta Ele vai Vai conseguir sair bem Vamos acompanhar O onboard aqui Do piloto A Delson Juninho Fez a volta mais rápida Em 1952 Tá muito longe Marcos Não tem chance Só se cair um Rai Nessa Nessa pista Agora pra ele Passar nessa reta E olha que o tempo Tá começando a dar uma Fechada Mas acho que não é o suficiente Ainda Rainer tomando condição 3 segundos Que que anda Prontando o Rainer Tá na reta Aqui Capaz de ter cortado Ter cortado Lá o Putz Até esqueci o nome A Chikene Quem é que tá atrás Do Rainer O EDS O Rainer tá tomando Volta do oitavo Colocada Acredito Pode ser Ou tirou a volta Do oitavo Colocada Não sei O EDS tem 8 voltas O Rainer tá com 5 no pneu Ninguém parou Então Quem parou agora Foi o Matheus Botou macio O Matheus botou macio A essas alturas Com 17 voltas São as estratégias Que o pessoal Tá testando De repente Não tão focado Em vencer a corrida Tão focado Em treinar Porque hoje Ainda é treino E o Adelson Juninho Vem tirando Muito do Matheus O último mês Que eu vi Tava mais de 3 segundos Agora tá 1.8 Quem sabe Juninho Manda uma acompanhada Da linha deles É porque eu também Corro Então eu também Tenho que olhar A linha deles Pra aprender Alguma coisa Né Olha onde vai Matheus botou quase Todo carro fora Da pista E aí vejo O Nido e o Mercedes Forçando pra ser Um da Red Bull bugada O Max já tá muito atrás Enquanto isso O Max e o Roots Aqui vem pertinho Meio segundo De diferença Um pro outro Será que essa Ferrari Ainda tem algo a dizer Matheus tomando 3 segundos De penalidade Cadê o Matheus O Matheus tá em nono Matheus tem um pit stop Não Me desculpa O pneu com uma volta Vamos lá Vamos no board Da Ferrari de novo Abriu a asa Vai se aproximar Do Roots Mas é muito Na reta ainda O Roots tá Chegando no Max Também Vamos ficar no board Dessa Ferrari E ver como que é O trabalho do piloto Puxou a terceira Short shift pra quarta Pro carro não escorregar Quinta marcha Dá aquela segurada Quarta marcha de novo Agora vai vir pro Pra chicane ambulante Roots tá num traçado Diferente Ih, agora complicou Hein Agora vai ter Ih, Roots tá sem bateria Ih, Roots Agora vai ser difícil Segurar Já nem quero Muita conversa Já botou do lado A Ferrari Vai engolir Salve a Tauri Tchau pra ti Minha filha Quem te viu Quem te vê Já fui embora Max Alves Faz outra passagem O outro tá colado Nelha ainda Será que tem algo A dizer Ou vai ficar Olha onde foi o Max O Max tá sob pressão Tá no limite do carro O Ferrari já não anda Muita coisa O carro tá exigindo tudo isso Enquanto isso Enquanto isso A Delson lá O Matheus Samuel respondeu Deu 1.7 Já tá em 2.3 A diferença Mais de meio Segundo Matheus Samuel respondendo Vamos com o pneu duro Deu 8 voltas E o Diogo Pôs tomando mais punição Vamos ver onde anda o Diogo Cortando curva Olha lá ele Ih, Ih, Ih Pegamos o Diogo Com a mão na massa Senhor Diogo ULALÁ Quase Quase tomou um cutuco Vamos ficar na câmera do Roots Acompanhar os dois lá na frente Já abriram demais Vão pra câmera do Matheus Aureus Se o Roots encurtar A gente volta pra câmera dele Pra acompanhar Pra ver os dois Será que o Max Vai dizer alguma coisa Agora nessa reta Esse motor Ferrari Contra Mercedes Rosa O Max É ok 0.7 O Roots Tomou a condição Mais corte de cubo na cara de check-in, pessoal. Ele está tapado de punição. Eterra o namorado e o Marcos lá se defendendo, mas acho que está muito longe, Marcos. Vai tranquilo. Estão as punições. O EDS apareceu em sétima ali do nada. Opa! Opa! Onde que tu vai, meu filho? Será que o Lutz chega nele? Lá vamos nós, Marcos de novo. Está próximo na reta. Enquanto isso, a Delson Juninho chegou no Matheus. Algum problema para o Samu. Juninho encostou nele, faltando 13 voltas. Lá vem ele, 0.7 é a diferença. Estão acompanhando a bordo do piloto. Vê se ele vai conseguir sair com mais ação. O que será que o Samuel errou? Juninho decontrole. Matheus Samuel no volante, driving force. 0.493 é a diferença. O que é aquilo? Tem um retardatário devagar na reta? Iiii... Juninho não conseguiu chegar. É o Heine. Ele abriu para os dois passados. Iiii... Tá nóis! Juninho freou tudo que deu e mais um pouco. Evitou a batida por muito pouco. E aqui vem o Max. Fim da reta. Marcos sem bateria. Já está piscando. Está piscando e está gravando. Será que o Marcos vai conseguir? Vamos voltar para o Juninho. Juninho encolado no Matheus. Aqui a perseguição está toda. Ele não vai conseguir passar. Juninho frita pneu. Lá vem o Max fazendo Marcos. Todo mundo com um nome parecido. Bandeira amarela. Onde foi a bandeira amarela? É com o Heiner o negócio, hein? Apertando o botão errado. É com o Heiner o negócio. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele está lento. Bom, acho que aqui não vai dar, hein? E o Max, vamos ver se será que o Max consegue pegar no fim da reta? Aí deu uma escorregadinha. O Marcos está bem. Pneu médio contra pneu duro. Teoricamente, o Max tem mais aderência. Porém, o pneu dele é mais velho. Eu até vou confirmar aqui. É isso aí. Não. O pneu do Marcos é mais antigo. Três voltas mais velho. Então, deve estar mais desgastado. Esse pneu médio já está também meio que no limite da aderência. Quase deu uma confiscada na luz pisca-pisca do Marcos. Lá vem o Max. O Marcos usou a bateria o que tinha. Botou por dentro para defender. O Marcos tirou do lado, botou do lado. E já foi. Já foi. Muita velocidade na reta dessa Ferrari. E não deu para o Marcos defender. Já foi. Fez uma bela ultrapassagem. O Marcos volta para a terceira posição. Onde ele figurou um bom tanto da corrida. Acho que o meu cachorro cagou. Porque fedeu. Então, agora voltando para a briga do Juninho. Será que o Marcos tem alguma coisa a dizer? Que esse pneu duro dê 13 voltas agora 14? Não sabemos. Lá vem o Juninho patrocinado pela AMD. Se não me engano, é a patrocinada da AMD que tem ali, né? Vamos ver aqui a Red Bull bugada. Olha o Juninho como chega. Frita pneu. Quase perde a entrada. Mateus Samuel cortou a curva. Tomou mais punição. Lá vem Juninho. E lá atrás vocês viram a Ferrari e o carro rosa. E não deu para o Marcos dar o troco. Então lá vamos no onboard do Juninho de novo. Mateus Samuel com problemas. Frita pneu. Ambos de pneu duro e da mesma milimetragem. Voltagem. Ih, Mateus. Com essa tua saída de curva aí agora tu não aguenta. Já deu para ver o Juninho mexendo no volante. E vai dar toque. E vai dar toque. Está muito apertado. Essa pista está estreita para vocês dois. Juninho vem por dentro. Quero nem saber. Tchau para ti. E o Mateus Samuel será que vai tentar dar o troco? Vai tentar dar o troco. Lá vem ele. Bota do lado. Bota do outro. Faz a curva por fora. Por fuera. Juninho diz que não. Juninho diz que não. Os dois lado a lado. Vai para a curva 3. 4. Sei lá. 5. Continua lado a lado. E o Mateus com mais ação saindo por fora. Fecha a porta. E diz que não para o Juninho. Que corrida esses dois estão fazendo aí na frente. E o Max Alves caiu para quinto. Enquanto a gente acompanha aí a Ferrari que estava todo aquele tempo brigando. Está em quinto lugar. O que será que houve com a Ferrari? Não sabemos. O que nós sabemos é que o Diogo do Posto assume a segunda. E lá vem o Juninho de novo na reta. Encostou no Mateus Samuel Juninho. E agora Juninho. Será que ele tem alguma coisa para dizer no retão? Vai tentando fazer aquele traçado meio diferenciado ali. Vendo onde que é a fraqueza do Mateus Samuel. Opa. Deu uma escorregada. Está colado. O Mateus Samuel não tem muita ação na saída. E lá vai o Juninho de novo. O Mateus balança. Juninho tem carro. Está muito colado. Acho que dessa vez se o Mateus Samuel não endurecer muito nem tem o que fazer. Já estão lado a lado. O Mateus Samuel já botou o carro atrás de volta. João Borges da Red Bull bugado. Ele tenta sair por fora. Faz por fora. Uiii. Olha lá. Ele quer porque quer. Esse primeiro lugar do Juninho. E está bonita a perseguição. Está bonita. Mas acho que agora o Juninho passou. Passou o Juninho. Acho que agora não tem mais de fazer trocentas curvas lado a lado. Juninho já abriu mais lá. Mais lá fora. Foi lá. Contornou melhor. Fritou pneu. Quem sabe o Mateus ainda tenha alguma chance. Vamos acompanhar na retinha. Daqui a pouco se abrir o DRS. Se o Mateus Samuel não fizer caca. Tem grandes chances. Ele está muito colado. Ele está muito colado mesmo. Tem grandes chances de manter um bom contato. Quem sabe dar um mergulho. Será que vai ter mergulho? Juninho já deixou o carro no meio. Juninho já deixou o carro no meio. Porque ele sabia que ia ter mergulho. E teve o toque. Teve o toque. Mas a asa do Mateus Samuel parece estar inteira. Juninho já deu uma segurada. Lá vem o Mateus Samuel de novo. Vamos ter que aguentar esse motor bugado aí. Porque nós vamos ver como é que vai ser a saída desse. Vai ser como o Juninho fez. O Juninho escorregou no ataque na zebra. Ih. Juninho deu aquela fugida. Juninho deu aquela fugida. Acho que agora não vai ter para ele. Ele abriu asa. Juninho já botou por dentro para defender. E parece que está faltando bateria nessa Red Bull. Juninho tem bateria. Piscou só lá no final reto. Nossa. O Mateus corta a curva para todo lado. Corta daqui. Corta dali. Parece o Masterchef. E vai lá fora e sai lá fora da pista de novo. Daqui a pouco tem uma punição aí para o Mateus Samuel. Mas ele está aguentando. Está aguentando. E foi lá fora e ele não está aguentando a pressão. O Juninho já está trabalhando o psicológico dele. Quem sabe ele tenha alguma coisa para dizer na Red Bull. Com licença que eu estou transmitindo aqui. Fala ele para o cachorro. O cachorro quer brincar. O Rainer está com duas voltas. Já tomou duas voltas do primeiro. E o pessoal vai chegando nele. Como vocês viram ali ele está no fim da... No início da... No fim da curva. No fim da volta quer dizer. Ih. Lá vem o Mateus Samuel. E o cachorro quer atenção. Mas agora não dá cachorro. Aguenta aí James. Não sobe aqui porque sempre bate no volante. Mas já subiu. Não adianta falar. É aquela coisa. Faz isso e ele vai lá e não faz. Fá para não fazer ele vai lá e faz. Então por favor. Tira dessa Red Bull bugada. Pelo amor de Deus. Estão pedindo no chat. É muita gente pedindo no chat. Não aguenta mais ouvir esse motor Honda bugado. Lá vamos nós. Vamos para a câmera do líder então. Com licença senhor. Com licença. Vamos ver o que o Marcos está aprontando. O Marcos está correndo sozinho agora. Vamos ver se ele vai aguentar essas 5 voltas no fim. 4, 5, 6, 7 na verdade. Calculei mal. O Diogo do Poço 10 segundos atrás dele. Max Alves já vem 3.4. Está tirando tempo. E o Root Zero ali atrás está tomando mais punição. Acho que o Mateus Samuel sossegou faixa agora em 1.4. Já estava tomando muita punição. Vamos ver aqui. Quanto de punição tem cada um deles. Olha o Max com 1.17.8. Está muito rápido em relação aos outros. Mas é aquela coisa do pneu né. Na minha mão é um teclado. Na minha mãe não. Vamos com um pneu de 15 voltas. O duro do Adelson. O duro do Mateus. O duro do Marcos com 18. E foi para o Box Juninho. Faltando 6 voltas. Foi para o Box. E o Mateus Samuel foi junto. Com o Renaud Lugado. Eita. Não vi meu erro. Hahaha. Tudo bem cara. Sem problemas. E vai botar o Macio. E o Marcos assume a liderança temporária. Será que ele aguenta 6 voltas desse duro? É de confundir. Está falando pelo celular. O celular normalmente ele... Correge né. Lá vem o Diogo do Posto. Com um duro de 19 voltas. E agora Max Alves. E agora. Max Alves com o Macio com 3 voltas. Mas o Janinho está um bom tanto na frente né. Não é tão bom tanto também. De repente se o Diogo pressionar aqui. O Max tem alguma chance. O Max está próximo. O pneu só tem 3 voltas mais velho. Porém se somar 3 com... 3 com 6 que tem ali são 9. Já é meio que o limite. Teclado. Não me acostumei com esse poder. É... É o teclado que eu uso para mudar as coisas ali. Como o James está no meu colo. O teclado perdeu a vez né. E aqui atrás vem o Matheus Samuel. Capaz de nós termos briga aqui pela P4. O Diogo do Posto no terceiro com esse duro aqui não vai aguentar. Mas não vai aguentar mesmo. Será que a Ferrari passa agora ou passa depois? Max Alves somando 3 segundos de punição. Vamos ver como é que o Diogo do Posto vai responder. Aqui atrás tem o Matheus Samuel vendo a perseguição deles em camarão. Opa! Quem estava parado ali? Quem estava parado ali? Tinha um carro parado ali. Tinha um carro parado ali. Não consegui ver quem era. Era o Roots? Não vi quem era. Ou era o Rainer. Não sei agora. O Marcos está com um pneu duro de 20 voltas. Ele tem 9 segundos na frente do Juninho. Será que o Juninho tira 9 segundos em 5 voltas? Não sabemos. E lá vem o Max para cima do Diogo do Posto. Diogo do Posto com aquele pneu duro muito velho. Não tinha muito o que ele fazer. Os dois carros atrás dele abrem asas. Tanto a Ferrari quanto o Matheus Samuel. O Matheus Samuel com o pneu de algumas voltas mais novo. Já alcançou o Max. Lembra que ele vinha ali 3 segundos atrás mais ou menos. Já alcançou o Max. Imagino que o Max tenha pego o tráfego e isso tenha deixado ele mais lento. O que que tu está chorando, James? O James não para de chorar. Eu acho que ele não aguenta ouvir eu falando com outra pessoa. Ele quer que seja com ele. EDS vem sozinho com um pneu médio de 5 voltas. O Kaique Dias vem rasgando a reta também sozinho. Matheus... SFS Matheus no início estava tão bem na corrida. Não sei o que que houve com ele. E o Rainer aqui já com 4 voltas. Tomando mais uma volta de alguém ali. E o Woods talvez. Boa do Diogo. Enquanto isso o Marcos faltando 5 voltas com aquele pneu duro. De 20 voltas já. Bem aguentando. Ah, mas ele tem menos posição que o Juninho. O Marcos realmente tem uma chance. Tem uma chance de vencer. Enquanto isso vem rasgando o Juninho. Volta mais rápido. 1,17, 2,5,2 para o Juninho. Adelson Juninho que vem fazendo uma grande prova. Porém... Será que essa estratégia dele vai ser boa? Ele tem que passar o Marcos e abrir 3 segundos. Do contrário, faltando 4 voltas o Marcos é vencedor. Enquanto isso o Max Alves vem aqui aguentando a pressão do Matheus Samuel. E por que tu quer pegar meu troço de prender os cabelos? Pode deixar aí. Não, 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 não. Pode deixar. Tchau, tchau, tchau. Não se passe. Vai mijar no seu pé. Não, não, não. Tchau, James. Tchau. Já roeu tudo que tem aqui. Tapete, nelo. Não, 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 não. Aí vai pegar meu negócio de prender o cabelo. Já nem tem mais, quase. Sai fora. Não, não, não. Ó. Respeita aqui o pai. Cai fora. Vou voltar a sua primeira posição, Marcos. Cinco segundos na frente do Juninho. Três segundos de punição a menos. Será que ele aguenta? Juninho não tem ninguém pressionando ele se ele tivesse. Matheus tomando mais três segundos. Respeita o meu espaço. Aí, caralho. Acho que... Ô, Matheus Samuel. É... Não adianta ter pneu mais novo, Matheus Samuel. Se tu não consegue manter o carro na pista. Tu tá dando... Tá dando de bandeja pro Max Alves esse terceiro lugar. Acho que agora não tem mais o que fazer. Já tá lá três segundos atrás. Acho que já não tem mais o que fazer. Max Alves também. Quatro atrás do Juninho. Só por algum milagre. Vamos voltar lá nos pneus. Eu não sei bem. Aqui, ó. Pneu do Max com seis voltas. Matheus Samuel tomando mais punição. Matheus Samuel vai terminando a corrida pra ele desse jeito, hein. Doze segundos de punição. Matheus Samuel já não tem mais chance. O Andy contratou um novo narrador e eu nem fiquei sabendo. Aqui nós... Aqui é por aí, cara. Por aí mesmo. Estão fazendo um teste aqui. O Marcos largou... Largando onze posições. Ele largou literalmente de último pra primeiro. Como eu fiz. Como eu fiz na corrida de ontem. O Marcos aí tá... Opa, o Juninho tomou mais três segundos. E agora comprometeu o Juninho, hein. Juninho com onze segundos. O Marcos na frente com cinco. Marcos, aguenta firme que a vitória é tua, Marcos. Agora eu posso largar o teclado, né. Esqueci que o Jamie já saiu. Três pontos sete. Ele tem de diferença atrás do Marcos. Três pontos cinco. O pneu do Marcos já tá há muito tempo. Vinte e duas voltas com esse pneu. Exatamente, digo... Vinte e três agora. E ele ainda tem mais duas. Então vai a vinte e cinco. Esse pneu duro vai ter que bater recorde. De vinte e cinco voltas. Em total é trinta e três de pneu duro. Dois pontos sete. A diferença cai muito rápido. Mas o Juninho tem muita punição. Onze contra cinco. Ele tem que passar o Marcos e abrir seis segundos. Então vamos ver. Vamos ver aqui se o Marcos vai aguentar. Enquanto isso, o Marcos vem aqui tranquilo. Cinco ponto sete atrás do Juninho. Matheus Samuel que fez aquelas caca lá. Gostaria de contribuir com o canal? Manda uma trocada pro teu bruxo. Exclamação donation. Manda aquele subzinho da Amazon Prime. Aquele que tu paga nove noventa por mês. Esquece de usar. Manda no canal. Jogo do post com quinze segundos sem punição. Roots com nove. EDS o único sem punição até agora. Tinha os dois desclassificados. Vem na sétima posição. Então vamos voltar aqui pro Juninho. Faltando duas voltas. Juninho tem que passar e abrir seis segundos. Então pode ver. Lá vem o raio de abacaxi. Olha pela raio de abacaxi sempre pra dar aquela motivada. Vamos pra câmera on-board do Juninho. Eu acho que o Marcos não vai. Não vai nem poder reclamar nessa reta hein. Vai ter que falar. Passa e já era. Não tem mais o que fazer. Tentar levar o carro até o fim. É isso que ele vai ter que fazer. Tem bateria. Usou bateria. Pode ver que mesmo com o pneu muito mais velho. Juninho não teve tanta facilidade em passar. Agora com as abertas passou. Já fechou o cara. Disse eu tenho velocidade. Caramba. Eu passo e já era. Então vamos ver agora se com duas voltas. Ele consegue abrir seis segundos. O que não é impossível. Três segundos por volta não é impossível. O Marcos realmente vai se arrastando com esse pneu duro aí. Vai fechar trocentas voltas. Sai daí cara. Não é pra pegar o troço de prender o cabelo. Já falei. Vai vaza. Já comeu todo o chinelo. Olha só. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Ele deve ter engolido o chinelo. Porque nem... Não tá nem ruído mais. Já sumiu daqui. Então lá vamos lá. Será que o Marcos aguenta também o Max? O Max tá 5.3. De pneu macio. Kaique Dias tomando mais punição. Bom, agora a briga é essa aqui. É pela... É... É uma briga mais que virtual mesmo. O Marcos tem que tentar andar no limite desse pneu duro. Que a essas alturas deve estar mais duro que uma pedra. E o SFS Mateus tomando mais punição. Pode ver que ele já nem usa tanta pista. Não sei se ele já tá... Já tá mais meio que com medo da... Da pista ou de escorregar. Ou o que que houve. Mas o Juninho já tem 3.2 pra ele. Se o Juninho conseguir abrir mais um pouco. Use essa... Essa bateria Marcos. Tá ali. Eu tô vendo... O gráfico. Quarenta e tantos por cento de bateria. Aí todo mundo pode acompanhar. Tá usando a bateria inteira na reta. Pra ver se ele consegue não perder tanta diferença. De fato. 2.9. Juninho fez alguma caca lá na frente. E o Max vem 4... 4 segundos. Mas essa diferença aqui é entre um e outro. Acho que é. Entre um e outro. Então não é do líder pra ele. 3.4. Vamos aqui no Drama. Drama. 6 segundos tem que abrir o Juninho. Já tá 3.7. Vamos acompanhar o Juninho aqui. Dar uma olhada na volta dele. Pra zicar. Ou pra não zicar. E agora? Tá contornando bem. Tá contornando bem. O piloto que guia de controle. Consegui. Ó. Fez de pé em baixo. Que setup é esse cara? Me passa. Me passa esse setup. Não James. Não. Não James. Para de querer pegar o troço. Vai vai vai. Dá um tempo. 4.1. Será que dá? Será que dá? Lembrando que não vai ser a diferença de quando o Juninho passar. Vai ser a diferença de quando o Marcos passar. 4.1. Tem que perder 1.8 nessas últimas curvas. Acho que não vai dar em. 4.6. Meu Deus do céu. Mas é uma máquina de tirar tempo esse Adelson Juninho. E lá vai ele pra cruzar. A parte dele ele fez. O Marcos Alves tomando mais punição. E o Marcos vai vencer. 4.5. O Marcos vence de último pra primeiro. Esse cara. Da onde saiu esse cara? O Marcos passa em terceiro. O Matheus Samuel. Opa. Apertei a botão errada. O Matheus Samuel passa em quarto. Tem trocentos anos de punição. Será que o Diogo pega o punição? O Diogo tem mais. Mais tempo de punição ainda. Quinto. O Routes zero passando em sexto. O EDS vai ganhar algumas posições. O EDS no tempo. O EDS pegou 3 segundos de punição na finaleira. E o EDS tirou duas posições. Passou o Routes e o Diogo do posto por fim. Enquanto isso falta agora o Matheus, Kaique e o Rainer. Pra completar. Desacreditado. Fiz a corrida fazendo desfile. E os digos no chat. Olha. Tá até enxergando o cara ali na frente. Mas ali na frente é o Rainer. Então passa o Rainer. Passa o Matheus. E agora passa o Kaique Dias. Pra fechar a noite. Nossa. Transmissão teste. Falei algumas merdas. Como dizem. Como é que disse o Zaka. Ele disse. Ih. Ganhou o piloto. Todo dia o Marcos hein. Ó. Marcos velho. Aí já. Marco velho. Tá clipado. Tá clipado. Esse carrinho. Marco velho. Marco velho mandou ver hein. Deu último pra primeiro. Se não me engano assim. Doze menos onze. Quer dizer um. Então de doze pra primeiro. É isso aí mesmo. Meu cálculo não tá tão ruim. Lá vem o Marco velho. Descendo morro da vossa velina. Grande corrida do Marcos. Não sei de onde surgiu. Não sei quem saiu. Nem sei o nome do cara. Mas é isso aí. Então temos aqui. Classificação. Marcos. Adelson. Max. Matheus. SFS. Rainer. Moreira. Júlio Freitas. Os últimos dois. Com abandono. Ah. E agora nós podemos ver aqui. De fato. Grid de décimo segundo. Para primeiro. Volta mais rápida. Para Juninho. Um. Dezessete. Dois. Que é basicamente. Seis décimos. Mais rápido. Que a volta do Max Alves. Todo mundo com punição. Todo mundo com punição. Não foram poucas. Não foram boas. Mas acontece. Falei muito. Falei pouco. Falei. Merda. Mas agora já está falado. Não posso desfazer. Então. É isso. Obrigado a todo mundo que compareceu na live. Essa foi uma live test. Eu. Estou pensando em narrar algumas corridas. Algumas coisas. Então. Fiz uma live test. É. Na verdade. Talvez. Eu comente uma corrida amanhã. A princípio. Acho que é isso. E. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Para quem chegou tarde. Vai ficar o voz da corrida aí. Foi uma corrida legal. Uma pena que só tiveram 12. Senti firmeza. Se ou não. Não. Amanhã. Eu trabalho com a câmera. Na verdade. A princípio. Farei. Uma transmissão para o YouTube. E para a Twitch. Certo. O canal no YouTube. Não é o meu. Inclusive. Então. Vai ser por aí. Mas. Assim que possível. Eu farei mais transmissões. Amanhã. Acho que às 7 horas. Se tiver. Parece que eu vou fazer uma live test. Então. É. Vou transmitir aqui no canal. Às 7 horas. Um lobbyzinho teste. Beleza. Então. Eu estou com um segundo monitor. Estou com uma TVzona aqui. Vou até mostrar para vocês. Meu amigo Rebelato. Que corre aqui comigo. Me doou a TV. Chegou um dia desses. Falando que. Ia me dar uma TV. E ele me deu a TV. Está aí. Olha lá. Então. Está aqui o monitor com o volante. E está ali a TVzona. Com OBSzona na tela. Aqui. O nome do chat. Ganhei uma TV de presente. É isso aí mesmo. Rebelato. Pai. Trouxe uma TV para nós. Deixa eu só ver. Esse ângulo da câmera. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E amanhã. Vai ter. Vai ter. Microfone da estúdio. Chega dessa voz. De chiado. De piloto aqui. Que parece o rádio da Mercedes. Então amanhã. Vai ter. O abacaxi conhece. Ele perguntou. Tem 10 pila aí? Eu falei. Não. Ele disse. Quantos tu tem? Eu falei. Sete. Ele disse. Então. Tá. Beleza. Foi lá. E me deu. Me deu. Me deu a TV. Eu paguei sete pila para ele. Que era o que eu tinha. Acho que para ajudar na gasosa. É isso aí gurizada. Obrigado pela presença. Cara. Se vocês quiserem. Eu fico mais aí. Podemos jogar alguma coisa. Não é porque acabou a live. Não é porque acabou a corrida. Que acabou a live. Né? O que vocês acham? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Para eu. Para eu. Para eu fazer agora. Fecha a live. E abre o outro para jogar. Tá. Vou fazer isso aí. Então aguenta um segundinho aí.